Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor... Saudações meus amigos e amigas do Youtube, os amigos do canal Plantando e Inovando e também você que está visitando, né? Eu deixo aqui o meu boa tarde e vamos aqui fazer um vídeo, né? Hoje eu vou mostrar as maravilhas que a gente pode perceber na natureza. Nós vamos ver aqui uma espécie de pombinha, né? Que para cá é conhecida como rolinha, né? Essa daqui, ó, como vocês viram aqui, ela está fazendo o seu ninho, construindo, né? Passo a passo, com toda paciência, dedicação e capricho. Está deixando o seu ninho aqui, que é para colocar seus ovos, né? Aqui, nós estamos quase fazendo aqui da pequena chacrazinha, né? Um pombal, né? Eu não sei se vocês estão vendo nesse porte. Olha, aqui é, pego o maracujá. Deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar dentro, para ver se vocês veem. Eu coloquei uma gaiola com comida, para passarinhos aqui, cabeça vermelha, casaca, rolinha, papaceiro e vários outros, né? E assim, nas secas que sempre acontece aqui, né? Isso vai prejudicar não só as pessoas, como também, principalmente, os animais, as aves, né? E a vegetação. Olha, essa rolinha deitada bem em cima da gaiola, né? Ela fez o seu ninho ali, seu ninho, né? E eu vou dar uma encostada mesmo, que ela foi, para mim, olhar se aí, provavelmente, ela já colocou ovos, né? Está chocando. Ela vem, por exemplo, esse daí é o segundo ninho já desse ano que ela coloca, né? É promessa de manutenção da espécie, né? Aqui na Caatinga, que é uma árvore da Caatinga, né? Vamos aproximando dela, ver se ela vai permitir chegar até onde. Olha, olha para você ver como já é considerado de casa. Olha onde a gente está e ela é aceitando, ó. Parece que tem ovos sim, ó. Um pouquinho alto, eu não estou vendo, mas daqui ou mais daí, acho que é ovos sim. Ó, vamos agora mostrar uma outra espécie de bichos, né? Da natureza, que é encontrado muito aqui no bioma Caatinga, né? É uma abelha, vou mostrar esse tipo de abelha. Olha, pessoal, essas abelhas, elas já estão arranhadas aqui, é, mais ou menos há uns quatro meses ou mais que elas já estão arranhadas por aqui. Ela forma esse tipo de pescado azul, vamos dizer assim, é uma casinha bem redonda. Deixa eu diminuir aqui o zoom, para ver se fica uma visão melhor. Olha, vou pedir aí permissão ao Cláudio Henrique, né? Para falar um pouco do que é o carro-chefe do canal dele, né? Que são abelhas, né? Então aqui eu trabalho com abelha sem ferrão. Esse daqui, o que eu estou mostrando para vocês, é abelha, né? Que elas, é conhecida aqui como boca torta, por os moradores, né? Por o pessoal aqui. Por quê? Cada ferroada que ela dá, geralmente pega próximo aos lados da pessoa e você passa uns três dias, pelo menos dois a três dias, com a boca um pouco torta, né? Da ferroada. Mas olha que maravilha, né? Como é que é considerado por um ser humano, estudado tudo, como que chamam de animal irracional. Não existe como se chamar um vivente tão pequeno desse, ó. Vocês estão vendo eles lá, eles já estão em prontidão, né? Eles me conhecem já, mas mesmo assim eu não duvido de me atacar. É, um vivente desse de tão minúsculo, né? Construir uma obra de arte como essa, ó. Olha que maravilha. Bem redondo. Aí só tem um furozinho que é a boca por onde eles entram, a portazinha por onde eles entram e saem. Olha, já estão avisando lá que tem perigo por perto, né? Bom, eu queria mostrar isso daí, nesse vídeo, né? Que é só pra gente ver que quanto mais a gente se embrenha na natureza, como é o que eu tô fazendo mais, né? Tô cada vez vindo mais pra cá, cada vez, digamos assim, mergulhando mais nas coisas da natureza, né? Que quanto mais você se infiltra na natureza, mais bonito você acha. Mais maravilhas você vê e mais feliz você se sente, viu? E a gente vendo, é, essas maravilhas, é aonde a gente vê que existe um ser supremo, né? Que criou tudo isso e com toda perfeição. Pessoal, eu peço pra vocês, né, que gostarem do vídeo e estão visitando o canal pela primeira vez, que aperte aí embaixo, né, se inscreva no canal, que deixe o seu like, né? Você, meu amigo, já inscrito e que participa, ajuda a gente no canal Plantando e Inovando, né? Deixa aí seu like, né, compartilhe, pra gente tá crescendo a cada dia mais esse canal. Bom, no mais, eu deixando um abraço aqui pra vocês, um belo final de semana, né? E fiquem na paz.